Olá meus amigos, tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou o filho da Miriam e eu tô limpo há 135 dias. Ontem eu falei 135 porque eu gravei o vídeo de madrugada, então já era 135 dias. E é só por hoje, o programa funciona. Eu praticando esses passos, eu fico limpo e eu me mantenho, permaneço limpo, abstinente de todas as drogas, de todas as substâncias que alteram minha mente ou meu humor. Eu tô trabalhando a parte de princípios espirituais, honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade, aceitação, pra eu praticar esses princípios espirituais nas atividades do meu dia a dia, pra eu me tornar uma pessoa melhor e encontrar essa nova maneira de viver. Esses princípios espirituais é pra você se tornar uma pessoa mais agradável, um ser humano produtivo pra sociedade, um ser humano decente, cara, com uma moral elevada. Então eu trabalho esses princípios espirituais e vou responder mais uma pergunta sobre esse tema do primeiro passo da doença da radicção, onde a gente admite que é impotente perante nossa radicção, que a gente perdeu o controle das nossas vidas. Vou responder mais uma pergunta aqui pra você agora. De que formas estou praticando o princípio da mente aberta? Esse princípio da mente aberta é um princípio muito importante, porque na Irmandade, lá nas reuniões que eu frequento, tem gente de tudo quanto é tipo de religião, tem gente de tudo quanto é tipo de cultura diferente, de raças diferentes. Então eu tenho que ter a mente aberta pra aceitar o que os companheiros têm a partilhar sobre suas histórias, sobre suas vidas, sobre suas experiências. Então é dessa maneira que eu tenho praticado o princípio da mente aberta. Tenho praticado também o princípio da mente aberta com a minha família, pra aceitar as ideias deles, pra aceitar as propostas que eles têm mediante as coisas que aparecem na minha vida. Sobre as sugestões que eles têm. As sugestões do meu padrinho também. Eu tenho que ouvir o meu padrinho. Hoje eu conversei com o meu padrinho e foi muito bom pra mim. Ele me ajudou bastante em relação a uma situação que eu tô vivenciando, uma situação boa. Então eu tenho que ter essa mente aberta. Eu não posso fechar a minha mente, porque fechar a minha mente é um sinal que eu posso vir a recair, que eu posso vir a voltar a usar drogas. Então eu tenho que manter a minha mente aberta. Eu tenho que manter essa boa vontade pra poder me permanecer do jeito que eu tô abstinente. Então é isso, meus amigos. A mente aberta é uma ferramenta muito importante pra aceitar as pessoas como elas são. Aceitar o próximo. E eu, claro, praticar esse primeiro passo, admitir que eu sou impotente, admitir que eu perdi pras drogas. É muito importante praticar esse princípio. E é dessa maneira que eu tenho praticado esse princípio, aceitando as pessoas como elas são. Então eu queria agradecer você que tá aí, dizer que você aí que é o recém-chegado, cara! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E continua voltando aqui no meu canal, cara! Cada dia você vai aprender mais alguma coisinha que pode vir a te ajudar em alguma coisa, em alguma área na sua vida. Então se inscreve no meu canal e compartilha com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho, cara! E se você gostar do vídeo, deixe seu like. Tamo junto! Valeu! Falou, gente! Meu dia foi maneiro! Fui pra uma reunião hoje, cara! Fiquei na manutenção, foi troca de ficha de uma companheira e teve salgadinho na reunião, Coca-Cola, muita refrigerante, tanta laranja e eu dei um negocinho, um cafezinho pra rapaziada. E eu partilhei também, foi maneiro que, pô, minha partilha provavelmente deve ter ajudado algum companheiro com uma mensagem de força, fé e esperança. Falou, gente! Tchau! Um abraço! Tchau! Tchau!